O presidente Jair Bolsonaro passou o dia em Brasília sem compromissos oficiais. O repórter Daniel Ito traz ao vivo outras informações. Boa noite, Daniel. Boa noite, Pedro. E a você que nos assiste, hoje o presidente Jair Bolsonaro participou apenas de um almoço de confraternização que foi realizado no Clube do Exército aqui em Brasília. Na ocasião, ele não falou com a imprensa, mas o presidente se manifestou ao longo do dia através das redes sociais. Ele publicou um texto no Twitter falando da crise de violência no Ceará. Ele disse o seguinte, ao criminoso não interessa o partido desse ou daquele governador. Hoje ele age no Ceará, amanhã em São Paulo, Rio Grande do Sul ou Goiás. Suas ações, como incendiar e explodir bens públicos ou privados, devem ser tipificados como terrorismo, escreveu o presidente, que citou ainda um projeto de lei de autoria do senador Lazier Martins, que prevê justamente esse tipo de tipificação. E por falar na crise de violência no Ceará, o legislativo cearense hoje se reuniu no sábado em uma sessão extraordinária para começar a votar os projetos, as propostas do governo do Estado para combater essa crise de violência que hoje completou 11 dias. Nós vamos ver agora uma reportagem com as últimas informações dessa crise de violência. Confira. Uma torre de transmissão teve a base explodida na cidade de Maracanau, região metropolitana de Fortaleza, após novo ataque criminoso por volta de duas horas da madrugada deste sábado. Em função do ataque, moradores relataram queda de energia nas regiões próximas. Na capital cearense, por volta das 5 horas da manhã, criminosos acionaram uma bomba no pátio de uma concessionária de veículos. Ninguém se feriu e o local teve danos materiais. Ontem, através das redes sociais, o governador do Ceará, Camilo Santana, anunciou medidas para reforçar o esquema de segurança no Estado. Acabo de autorizar a convocação imediata de mais 220 agentes penitenciários para atuar no sistema do Estado, além dos outros 220 que já havia convocado na semana passada. O Ceará vive a mais longa crise de segurança pública já registrada. Até o momento, 333 pessoas já foram detidas por participação nos ataques criminosos no Estado. Nas últimas horas, 11 suspeitos foram capturados na participação dos atos criminosos ocorridos na capital e no interior.